e aí pessoal bom dia hoje nós vamos voltar aí fazendo a concretagem dessa laje aqui ó acabar de pregar uma tábua do lado vou mostrar para vocês aí como é que ficou aí o procedimento aqui da laje bom pessoal ó a laje tá aí da sala já foi montadinha a gente vai fazer a concretagem hoje só tá faltando agora a gente pegar uma tábua ali ó fazer esse comprimento aqui que falta dos 12 centímetros para a gente fazer a concretagem aí da dessa laje aí ó a laginha vai dar três três e meio por quatro três e meio por quatro de comprimento vai dar uns 13 metros 13 metros e pouquinho de laje aí a gente já fez aí a montagem da Ferrari montagem dos trilhos né tudo engastadinho certinho travema aí o EPS com arame para não tá o vento tá carregando travadinho faz dois travamentos aqui no EPS aqui para o vento não carregar coloquei também umas coloquei aqui dois ferros de 516 de 8 milímetros ó dobrado aqui aqui ó a ponta dele ali para dentro da caixa o negativo né ó as ponta tá dobradinha ali ó virado esticadinho por cima dos trilhos ó tubulação tá pronta também a parte de elétrica né tubulação conduíte passada aqui aqueles dois lá é o da setor caixinha de luz aqui então agora a gente vai colocar aqui o a madeira em volta aqui travar para nós já dá é procedimento aí na concretagem beleza vamos colocar as tábuas aí depois na esvolta aí para nós fazer a concretagem pronto pessoal estamos pregando as tábuas aí que tá faltando aqui comprimento da lateral ali ó o Marcos tá pregando já cortamos aqui ó deixamos deixamos no jeito para lá e fazer a concretagem aí dessa ladinha aí pé direito da sala mais alto então a gente concretou todas as lajes aqui e ficou faltando a parte da sala aqui para concretar sala e um beirãozinho que vai vai ser feito aqui ó beleza depois né volta aí com a concretagem aqui ó pronto pessoal ó a laje está finalizada coloquei umas ferragens em pé aqui já ó as ferragens tá em pé ali já que vai ser para as colunas vai ter um prate-banda aqui de um e meio de altura tá então tá pronto agora vamos dar início no no concreto para nós tá fazendo a concretagem aí dessa laginha hoje aí sexta-feira vamos vamos encher ela no modo tradicional na na bitoneira hoje beleza a gente colocou uma nossa tábua grande aqui ó mas não é que vai encher tudo isso é para fazer aproveitamento para não tá sarrafiando tábua né então a gente coloca a capa de concreto ali de de 12 a gente colocou esses painel mais alto aí mas não tem vai colocar quatro de concreto em cima beleza ali já chegou um no vizinho lá ó dá até um zoom lá lá tem uma lança lá concretando aquela laje ali já ó e nós aqui vamos de modo um ponto tradicional mesmo que a laje é pequena vai dar aí umas umas oito dez bitoneira de concreto essa laginha nossa aqui ó para finalizar a outra parte foi tudo finalizada já ó muito vento aqui em cima beleza depois eu dou uma geral e mostro para vocês tudo que foi feito aqui em cima aqui beleza galera isso aí agora vamos preparar o concreto lá molhar preparar o concreto para nós concretar essa laginha aí então galera nós vamos dar início na concretagem ali ó o traço do concreto vai ser ó os meninos tá lá ó tá jogando quatro de pedra um saco de cimento e quatro baldes e meia ali daqueles baldes ali de 20 litros de areia tá ó então esse vai ser o traço que nós vai estar usando aí quatro de pedra a pedra um lá tá a brita lá ó quatro vai usar quatro e meio de areia e um cimento ele já jogou a brita jogou a brita deixando o cimento bater com o cimento batendo o cimento aí joga areia esse vai ser nosso traço beleza é isso aí agora vamos para acabando acabando ali o e fazer o traço ali os meninos já vai estar erguendo aqui na carretilha ó nós não vai poder pegar aquela lança hoje não que tá ocupada ó aí aqui na carretilha o outro vai levar ali para mim ó tá e eu vou ficar em cima da laje pegando concreto esparramando vai ficar três meninos lá embaixo fazendo concreto e erguendo um vai ficar aqui trazendo ali da carretilha ali para mim ó pegando ali na carretilha e trazendo aqui para mim e eu vou ficar aqui em cima colocando o concreto dentro das vigas tá as ferrais tudo jeito aí os pilares tudo colocado tudo engastadinho e eu vou tá colocando o concreto aqui dentro e esparramando beleza vamos ver se eu consigo deixar essa laje mais mais melhor não tão áspera igual essa aqui ó que essa aqui ficou áspera que é concreto usinado beleza galera então isso aí vamos concretar depois eu mostro um pouquinho para vocês aí da concretagem beleza vamos que vamos aí pessoal ó já joguei uma primeira bitonerada aí de de concreto aqui nas ligas tá ó vou encher as ligas primeiro e depois nós vem de lá para cá fechando a laje ó morcego tá ali dando uma descansadinha descansado do que é cansado de andar de moto e tomar cerveja aí então é isso aí ó beleza ó concretando a viga eu já falei o traço do concreto aí então vamos concretar as vigas tudo o quadro aqui né e depois de que eu tô bem fechando o pano aí beleza vamos que vamos pessoal finalizamos a concretagem das vigas ó tá primeiro concretamos as vigas todas parte de viga ó beleza ó fechei o quadro agora vou vir puxando o pano de lá para cá ó tô trabalhando só com o balde e colher mesmo tá vou vir dando uma acertada com a colher respeitando os quatro centímetros aí da capa de concreto beleza hoje é o dia hoje nós tá aqui o outro tá ali ali em cima também estão concretando as estacas o caminhão tá lá também ó o inai na carretira ainda no modo tradicional beleza agora eu vou puxar o pano aí e depois eu mostro para vocês já finalizado a a laje beleza galera isso aí vamos que vamos eu tô puxando o pano aí tá ó em cima as vigas tá e já tô trazendo o pano ali ó fazendo quatro centímetros de concreto ali no eps tá é bom respeitar os quatro centímetros no eps é bom e outra coisa ficar andando aqui em cima do da 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 laje aqui do isopor não sem taba ó tem uma tabinha que você tá ó pisando em cima tá e se você pisar no eps desse aí você vai lá para baixo então a dica fica aí usa umas tabu em cima para poder tá andando em cima beleza a hora que eu finalizar agora a hora que eu finalizar aí o pano chegar aqui aí nós finaliza o vídeo beleza galera isso aí vamos que vamos aí pessoal acabemos de finalizar aqui ó aqui ó concreto essa imagem 13 metros e meio de laje tá gastamos com a concreto cartão não lembra Tchau, 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 tchau